Então, a reforma já acabou? Para responder a essa pergunta, nós temos que resumir qual era o coração da reforma. Qual era o cerne da reforma? Qual era a alma da reforma? Qual era a visão principal da reforma? Uma vez que estabelecemos qual é o cerne da reforma protestante, nós podemos, então, discutir se já acabou ou não. Agora, claro, a reforma foi um fenômeno histórico muito complexo. É claro que a reforma foi um fenômeno histórico muito complexo. Envolveu muitas pessoas, diferentes pessoas. Diferentes regiões, diferentes cidades, diferentes contextos políticos. Diferentes nuances. É muito difícil colocar tudo numa caixa simples. Nós tivemos a reforma luterana, a reforma dos reformados, a reforma anabatista. A reforma anglicana. E assim por diante. Agora, quando nós examinamos com cuidado o que estava em jogo naquela época da reforma protestante, todos os reformadores estavam de acordo em dois pontos essenciais. Lutero, Calvin, Melanchthon, Bullinger, Cranberry, Knox. Todos eles concordavam nessas questões, duas questões. A autoridade final das escrituras. E que a salvação é pela fé sua mente. Eles devem ter acrescentado, eles podem ter acrescentado algumas outras nuances e práticas em outras questões. Mas eles estavam todos de acordo em relação a essas verdades do Evangelho. E que a Bíblia é a palavra de Deus e que tem a suprema autoridade sobre a igreja. E que a nossa salvação não é por mérito, não é por ordem. Mas é um dom da graça de Deus. Receber somente pela fé. Receber somente pela fé. Não há nada que nós possamos fazer para contribuir com isso. Jesus, o nosso representante, Realizou essa obra de forma completa e final. Então a reforma estava baseada nesses dois grandes pilares. A autoridade final da escritura. Salvação é pela fé somente.